A gente teve alguns maus súbditos, um caminhamento de pessoas que passaram mal. Mas o que destaque, por exemplo, dizer, foi um acidente motociclístico ontem pela manhã no município de Santa Rita, onde uma moto veio colidir com o ônibus. O que foi essa ocorrência? Pelo que foi informado, o ônibus fazia uma conversão e a moto acabou colidindo com a parte de baixo do ônibus. Ela ficou presa a esse ônibus. Felizmente, o condutor não teve grandes problemas, grandes traumas. Apresentou apenas escoriações. O mesmo recusou-se a ser atendido e foi feita lavrada a ocorrência e a guarnição retornou à base. E esse trabalho de desinfecção que está sendo feito hoje aqui no quartel? Positivo. Deu uma determinação do nosso comando regional que a cada 15 dias o nosso quartel seja esterilizado, já fez a desinfecção da unidade toda. Então, hoje, damos início a esse serviço e a cada 15 dias será feito esse trabalho. Por que esse trabalho? Como é um local de circulação de pessoas, inevitavelmente, nós temos aqui alguns militares para trocar de serviço, tem que receber o público ali na nossa recepção. Existe essa circulação grande de pessoas. Então, para evitar o contágio do coronavírus, nós estamos fazendo esse trabalho. Que material que é utilizado para se fazer esse trabalho? A desinfecção é feita com hipoclorito de sódio. É um produto que já é usado em hospitais, é usado em ambientes para esterilização. Então, esse é o recomendado pela OMS. A unidade do Corpo de Bombeiros de Altaraguai também realiza esse trabalho em outros órgãos, não é isso? Positivo. Sempre que solicitado, o Corpo de Bombeiros faz a esterilização dessa desinfecção nos órgãos que solicitaram aqui. Já fizemos no fórum, delegacias, enfim, em vários locais. Qualquer necessidade, a comunidade pode entrar em contato? Positivo. Qualquer problema que a comunidade possa ter, algum acidente, incêndio, algum órgão queira desinfecção, a gente deixa o nosso contato à disposição da sociedade. E, mais uma vez, a gente vem pedir a cautela dos senhores da questão do coronavírus. Vamos se cuidar, vamos prestar atenção nos cuidados. Prestar atenção também nas nossas rodovias, porque é um período chuvoso, a gente pode ter alguns problemas de acidente pela questão de água ou visibilidade. Então, qualquer problema que nós tivermos nesse sentido pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros.